Então gente, tô gravando isso aqui pra agora bem de noitinha mesmo, porque eu tô ansioso, tava ansioso mesmo pra gravar sobre os 200 inscritos. Não como nós chegamos a 200 inscritos, chegamos a 225 inscritos, que é uma coisa muito especial pra mim mesmo, bem sério, e como eu disse, mil inscritos até o final do ano.